Olá amigos do canal Astrofoto, vamos para mais um vídeo, neste faremos algo diferente, vamos dar uma passeada, vamos conhecer outro observatório, esta vez será o observatório do grande fotógrafo planetário lunar Avani Soares, vamos conhecer então o observatório Parsec, vamos nessa? Olá amigos, estou aqui já com Avani Soares em Canoas e vamos visitar o observatório Parsec. Na verdade eu iniciei na astronomia bem novo, com uns 18, 19 anos, eu já gostava, fabriquei em telescópio com uns 21, 22, que era um refletor, e depois dos filhos nascer, passei muito tempo, meio desligado, só com uma lunetinha de 60 milímetros. Há uns 8, 9 anos atrás eu comprei um GSO de 12 polegadas e aí iniciei para valer de novo, fazendo foto e coisa, até que surgiu a oportunidade de adquirir esse C14 aí, preço meio camarada, negócio entre amigos, e eu não tive dúvida. Vendi um GSO, vendi um Maxutov, que é o tipo, né, e fiquei com o C14. Faz 4, 5 anos que eu fiz o observatório Parsec e mais ou menos de 3 anos e meio que eu tenho o C14. O observatório Parsec, situado na cidade de Caloas, foi totalmente planejado e construído por mim com um pequeno auxílio do meu filho mais velho. No início eu pensava em fazer de alvenaria, porém, como sempre gostei de madeira, principalmente vernizada, e devido a grande facilidade que eu tenho para trabalhar com ela, optei pela construção de madeira. Todo o projeto levou cerca de 6 a 8 meses para ficar pronto. Eu iniciei por volta de junho de 2012 e só consegui concluir em dezembro de 2012. No início foi feita uma base em alvenaria com vigas e um bloco de concreto de cerca de uma tonelada. Minha ideia era colocar a montagem sobre esse bloco de concreto e assim esperava eu que a vibração causada pelo trem que passa a 100 metros de casa não fosse se transmitir para o telescópio, mas foi um grande engano. Logo após a construção das vigas e do piso, foi dado início a armação, propriamente dito, onde seria preso o forro de cedrinho. Eu construí um verdadeiro esqueleto em madeira. Pronto o esqueleto, era a hora de começar a forrar as laterais. Na foto acima dá para ver que o telhado, ou seja, o forro do telhado já estava praticamente pronto. Logo depois de prontas as paredes, eu tive que mandar fazer a porta por encomenda, então a parte da frente demorou um pouco para terminar de forrar. Nesse meio tempo eu aproveitei para fazer o piso. Claro que tinta não poderia faltar, então o próximo passo foi dar uma boa camada de esmalte sintético transparente, duas mãos, para procurar conservar do tempo. Procurei caprichar no acabamento, fazendo até um banquinho interno com a madeira que sobrou. Detalhes como encaixas, tudo encaixadinho direitinho, sem espaço vazio, sem fresta, nada. O forro interno também, tudo bem pintado. Finalmente o parsec ficou pronto e pôde ser inaugurado no dia 12 de dezembro de 2012. Tanto, quero dizer, no dia 10 de dezembro de 2012, tanto a data como o nome são uma homenagem ao meu grande amigo do Rio de Janeiro, Elidio Afonso, que foi um dos meus mentores na astronomia e que faz aniversário justamente no mesmo dia. Depois de um certo tempo, percebi que o sol da manhã esquentava demais a parede virada a leste, sendo assim, acabei forrando com uma manta térmica que reduziu bastante o calor interno. Eu creio que de tudo que eu já construí nessa vida, o Observatório Parsec é a minha maior fonte de alegria e satisfação. Nele eu passo muitas noites, sozinho, mas ao mesmo tempo junto com os amigos, ligado online pela internet, conversando, batendo papo, fazendo minhas fotografias e me divertindo. Eu sempre me interessei por fotografia, desde pequeno. Meu pai tinha um estúdio fotográfico e eu estava sempre junto aprendendo a mexer. Lógico que quando comecei com a astronomia, um dos meus primeiros interesses foi fazer fotografia. Quando eu pude obter o GSEO de 12 polegadas, mesmo em montagem dobs, eu dava um jeitinho de acompanhando-lhe o braço e fazendo foto com uma camerazinha comum, digital, uma Fuji, Tiny Parks antiga que eu tinha. Já nem funciona a massa. Naquele tempo, muita gente me botou o apelido de Havana e Drauz. Já hoje em dia, eu utilizo uma câmera dedicada para fazer fotografia e a qualidade melhorou bastante, porque a velocidade da câmera aliada à alta sensibilidade melhora muito o resultado que a gente obtém em relação ao método focal. Além do mais, o acompanhamento também facilita muito, porque a gente pode dispensar os braços para fazer outras coisas. A pedido do Rafael Compat, era para eu mostrar os equipamentos disponíveis. No caso aqui, nós temos um C14 Edge, um focalizador elétrico e uma câmera S290. Quero mostrar mais para cá também. A montagem é uma CG Pro da Celestron, capacidade de carga de 42 kg, né, Paulo? Isso. Mais ou menos uma capacidade de carga de 42 kg. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho do bicho. Vamos ligar ele? Põe a tampa para não fritar no sol. Olha o tamanho do bicho de Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí então, meus amigos. Espero que tenham gostado desse passeio para ser um observatório diferente. E vamos agradecer nossos apoiadores, o pessoal que torna o canal mais dinâmico para oferecer um apoio financeiro mensal. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.